Pois é, os atrasos na missão Atemis abrem espaço para muitas empresas que querem participar da volta do Homem à Lua. Uma equipe já está projetando um veículo que pode ser usado na superfície do nosso satélite natural. Vejam agora os detalhes. A gigante aeroespacial Northrup Grumman anunciou que está liderando uma equipe privada no projeto de um veículo terreno lunar para ser usado pelo programa Artemis da NASA, que deve estabelecer a presença humana sustentável na Lua até o final desta década. O veículo está sendo desenvolvido para ser ágil e acessível o bastante, para permitir a exploração humana e robótica da superfície lunar e, quem sabe, mais tarde, repetir a tarefa em Marte. O projeto atende uma solicitação da NASA, que pediu à indústria espacial ideias sobre o desenvolvimento de um veículo elétrico tripulado e não pressurizado, para uso por pelo menos 10 anos, próximo ao polo sul da Lua. A região é supostamente provida de água e é lá que a agência pretende construir o acampamento base das missões Artemis. A NASA ainda não divulgou se pretende comprar o equipamento ou se os desenvolvedores vão fornecer o uso como um serviço comercial. Mas o interesse em participar dessa nova etapa da história das conquistas espaciais é cada vez maior. E se o clima ajudar, os brasileiros vão poder assistir ao eclipse parcial da Lua mais longo dos últimos 580 anos. Mas, para não perder o espetáculo, vai ser preciso pular da cama também. O fenômeno começa bem no meio da madrugada. Vejam detalhes. O céu desta madrugada vai oferecer uma vista rara, um eclipse parcial da Lua. E esse é especial. Vai ser o de maior duração dos últimos 580 anos. Nem todos os brasileiros vão poder ver o ponto máximo do espetáculo, como explica o astrônomo Marcelo Zurita. Um eclipse lunar ocorre quando o Sol, Terra e Lua estão alinhados no espaço. Nesse momento, a Lua passa pela sombra da Terra e, por isso, tem sua superfície ou parte dela escurecida por essa sombra. Esse não será um eclipse total, mas por muito pouco. Quando atingir seu máximo, a Lua estará 99% encoberta pela sombra da Terra. O período de parcialidade deve durar 3 horas e 28 minutos, se tornando o mais longo eclipse parcial da Lua dos últimos 580 anos. Mas aqui do Brasil só poderemos ver uma parte dele. A partir das 4h18, no horário de Brasília, a Lua começa a entrar na sombra da Terra. Em grande parte do país, ela deve se pôr antes do eclipse atingir seu máximo. As localidades mais oeste serão mais privilegiadas. Apenas a metade oeste do Mato Grosso e do Pará, além dos demais estados da região norte, poderão contemplar a fase máxima do eclipse, onde a Lua deve assumir uma coloração avermelhada. O eclipse da próxima madrugada será o primeiro eclipse lunar visto de todo o Brasil desde julho de 2019. Então, para muita gente, vai ser um excelente momento para matar essa saudade.